Música 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 Olá, boa tarde a todos aí do partido aí, do grupo. Pô, rapaz, eu não queria nem voltar a falar muito nesse assunto, mas com esse senhor aí, presidente do partido lá em Palmas, ele acha que todo mundo é imbecil, ele acha que ele é o cara mais inteligente do mundo, todos nós somos idiotas. Ele é mentiroso, ele não prova, eu provei o quanto ele é mentiroso, o quanto ele é ditator, o quanto ele é falso, o quanto ele não poderia ser o presidente do partido de esquerda, sendo de direita tanto quanto ele mostra que é, tanto é que ele tá fazendo campanha com o Dimas. O Dimas foi três vezes falar comigo lá na minha TV, pra que eu saísse no lugar da Dorinha. E todas as três vezes eu falei pra ele que não, que eu tinha compromisso com o PSB e que eu seria o candidato do PSB. O deputado Eduardo Gomes foi também me convidar pra ir pro partido dele, o Irajá me convidou pra ir pro partido dele, entendeu, Amarcio? O Irajá, o deputado Eduardo Gomes e o Dimas me convidaram pra eu ir pro partido dele. Mas só que eu sou homem de palavra, não sou igual a você, sem palavra, não. Você é sem palavra, você tem que estar fora da política do Tocantins, porque você não merece estar na política do Tocantins, porque você não cumpre nada com ninguém, você é sem palavra. Tocantins, 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 Tocantins.